Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos! Que é dono do canal, é que ele não termina, né? Ele fica jogando pra frente Fica três meses sem gravar E grava depois Então deixa seu joinha E vamos nessa pro modo história Vamos continuar O que vai ser um pouquinho estranho Porque nós não vamos ter as fotos do personagem Então vocês se ferraram Ai meu Deus, olha o que eu tô bandida Mentira, vou fazer as vozes que nem o Grave Fighter Ele me ensinou Estódio nacional Nossa Viu? Se esquecei fazer voz grossa também Se precisa Ai meu Que é isso? Eu não sei Gui Mas o que você fez aqui com o meu setup Que eu não tô conseguindo ler direito Agora eu tô conseguindo ler Que eu tava na frente, né? Olha esses corredores já reunidos Todo mundo preparado pra botar o pé na estrada Mario Sonic Você também vai entrar na maratona? Mario Estão todos com disposição pra participar da prova No final das Olimpíadas Olha só Chegou os caras ali Ah, achei que haviam desistido Mas aqui estão Já se prepararam pra derrota? Essa é a corrida que não vamos perder Ai, o cara tá muito convencido Essa piada só teve graça na primeira vez Esquece ele Seu adversário sou eu E se tratando de vigor Ninguém me supera Consigo correr um monte Sem me cansar E já vou me largar com potência máxima Vocês vão admirar o poder do rei dos culpas Mas ele não vai conseguir não Seu vacilão Então Vocês também vão Vocês também vão competir na maratona, Mario? Sim, vou Você pode ser o rei de quem quiser Mas é impossível vencer o Mario E sair correndo com tudo na largada Não adianta ter todo o vigor do mundo Ter que saber usar a cabeça pra ganhar Vacilão Ah, sempre Você sempre tá convencido Não quero saber dos seus palpites Aí, agora com você, Mario Já vou começar Não esquece Tem que dar atenção com vigor Tá bom Vamos pra corrida Jenny furacão Derrote o Bowser Ganha uma medalha de ouro contra o Bowser na maratona Pra cima e pra baixo Pra se mover Velocidade aumenta quando você aperta a A Mas diminui o vigor Diminui o vigor Diminui se você encostar em outros obstáculos Ou baratonistas Ou sair do percurso Ou tudo Pós-se de hidratação Parece co-se de hidratação Parece co-se de hidratação Tem que pegar uma bebida pra recuperar o vigor, né? Tá, os maratonaistas vão se juntar em grupo conforme a avança Tem que correr atrás de um pra pegar o... Como é que eles se amam mesmo aquela coisa? É o vácuo Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos, gente Tem... Pegue o baile Estão prontos E vemos o Mario na multidão E vemos o Bowser na multidão Olha o Bowser ali O Mario Vai caramba Irru Eu preciso achar os... Os bagulho pra tomar, gente Ai, deve ter pego o outro Ai, meu Eu já me ferrei toda O Mario tá muito cansado, velho Não vai dar, assim Ai, faz o seguinte Eu já cansei de gravar Eu sou a Jane Furacão Estou fora Corta pra mim E mostra o Gios aí Que o Gios é o melhor jogante desses jogos Pronto, pessoal Estamos aí A Jane foi embora Ih, rapaz Eu tô correndo na área de vácuo Eu tô correndo na área de vácuo Nossa, eu peguei um furacão Um furacão de Jane Furacão Exatamente Recupera bem mais rápido o Vigor Vai Ai, banana não Ninguém treina pra evitar abelhas, né, brother? Tá um pouco difícil isso aqui Consegui Não, não me bate, cara Meu Deus, não vai dar pra chegar Os maratonistas precisam se manter hidratados Correr na área de vácuo Ajudará a reduzir a resistência do vento Vai Vai, Mario Não dá pra tomar as duas águas seguidas Não vai dar de primeira, não É bom correr na área de vácuo Bowser Jogou, hein Eu tô muito cansado Corta pra mim Vamos de novo Só que no finalzinho Agora vai, monstro Primeiro lugar Toma Seus lixos Beijo Que tempo espantoso Exatamente Bowser chegou até um segundo depois Tá ótimo Conseguimos Hum Mas credo E aí, Sonic, tá feliz? Isso aí, Mario Você fez uma corrida de ouro O Sonic tinha razão Foi muito importante saber administrar o seu vigor Olha o Bowser Olha o Bowser ali, ó Ah, maldito Mario Até na baratona ele pegou a minha medalha Acalme-se Acalme-se Acalme-se, Bowser Lembre-se Nos preparamos para essa situação Chegou o momento de pôr o nosso plano em ação Já O que? O que é isso? É roubar na cara dura? Isso Essas medalhas são nossas Ah Que burrice Tem alguma coisa errada Não vejo as medalhas de ouro em lugar nenhum O que tá acontecendo? Impossível Esses dois devem estar com as medalhas de ouro em mãos Mario, Sonic, vocês estão bem? A propósito Aqui estão as medalhas de ouro Eu burro Deixaram com o Toad Que loucura, cara Mas que azar, hein? Vocês estavam com uma cara meio suspeita Então resolvemos nos prevenir E deixamos as medalhas de ouro com o Toad Antes da prova Então é por isso O Sonic já havia falado Não é só o vigor Você tem que usar a cabeça também E o Mario e o Sonic usaram a cabeça Eles adivinharam que vocês podiam tentar uma trapaça E deixar as medalhas de ouro comigo Você tá dizendo que eu? Um gênio sem igual devia usar a cabeça? Ah, como isso atreve Eu me melhoro assim Vamos ver Voltemos a estaca zero Temos outro plano a elaborar Não vai adiantar nada ficar aqui parados Temos mesmo outro plano? Ah, eu vou arranjar uma solução Eggman, desiste uma vez Você só tá perdendo tempo O quê? A bateria? Esqueceu? Se a gente continuar esse bate-boa Que ela vai acabar e vão sumir É isso mesmo Essas burros O Mario tem razão Devemos focar e votar o mundo real Por que não deixa pra acertar as contas lá? Por mais ser difícil engolir essa humilhação Parece que não temos muitas opções Concordo plenamente Além disso, só estamos perdendo aqui Deve ser por causa desse visual pixelado Pixelizado Ah, sim Sim Estamos somente correto Assim que recuperarmos Nossa aparência altamente definida No mundo real Não iremos mais perder Muito bem Aceitamos sua proposta Então estamos de acordo Vamos lá Temos que chegar até a Pira Olímpica Aqui no Estádio Nacional Vai sendo na frente Não, não confio Não confio Vamos até a Pira Olímpica Vamos para a Pira Vamos para a Pira Foi É agora É o momento que estávamos esperando Então vamos colocar as medalhas de ouro aqui Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 3, 9, 6, 2 milhões 7 são 14 E aí? E agora? Hã? Não aconteceu nada Isso vai mesmo ativar o programa de saída? Estão duvidando das minhas técnicas de programação? Ah, olhem As medalhas de ouro Eita Terremoto Ah, não Vai cair tudo O quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos pequenininho ali Caralho Estranho assim o negocinho Já viu o Godzilla? Aham É o caminho ali? Sim, sucesso Meu programa secreto foi ativado Opa Sacou a bateria Errou Errou Não Isso não pode estar acontecendo Não agora Não podemos estar sem tempo Estamos tão próximos a nossa meta Não Não pode ser Bowser Ei, Eggman Será que isso é É o desligamento É a bateria Sim Nosso tempo acabou A bateria está finalmente esgotada Rápido Esse é o fim Não Não pode ser Cara Depois de tudo isso Não pode ser Não Não Gostou esse tempo aí Capítulo 19 Troca de bateria Amém Bom Nós carregamos toda Cheguemos Certo Terminamos Vou trocar as baterias Vocês realmente conseguiram Carregar totalmente a bateria? Não é uma tarefa simples Mas a gente conseguiu É isso que importa Estou vendo Impressionante Ela está carregada ao máximo Ah não Olha A bateria do console Ela está acabando mesmo Luigi A bateria já era Temos que fazer a troca agora Vou deixar Só para não emular Só para não optar Primeiro Eu vou tirar a bateria usada do console No instante que ela estiver fora Você tem que colocar a bateria A troca tem que ser quase instantânea Senão vamos falhar Pronto Luigi Não Muito não Mas eu tenho que dizer Os personagens têm um problema mental Esse jogo Eles demoram para responder E para fazer as coisas O que está errado Eu Corpo Vamos ver Aguente firme Oh Oh Eu fui na ma... Oi Chinelo Rápido A luz Não consigo mexer Rápido Não Meu Deus Meu Deus Não para Os barros Luigi Luigi Agora Skate Skate Não Não Toad A gente está sem tempo Vai virar só um ponto cada um Muito bom cara Não desaparece Não desaparece Bata Ele é a fim Olha isso O que é isso cara Não Morreu todo mundo Acabou o jogo Explodiu o console Não Olha Está voltando Está voltando Está voltando Bom Deu certo Mas não sei quais são as sequelas Que deixou nos personagens Funcionou Tails Fala que funcionou Tails O que aconteceu Deu certo Que nem aconteceu ali E religou Ixo Conseguimos Bom Conseguimos Agora vai Eles podem sair daí O que aconteceu aqui Achei que era o nosso fim Talvez alguém tenha conseguido trocar a bateria do console No último instante Que ideia Ai que bom Agora é só fugir A luz Ela está brindando mais forte Vamos gente Para a luz Realmente a luz É uma metáfora para a morte Né Então Não sei se é tão bom assim Em direção à luz Mas tudo bem O Toad Então eu tinha ido Coitado Junto Talvez vai funcionar Essa bagaça Olha que volta Tudo torto Tudo bugado Capítulo final Último confronto Pronto Estamos de volta Ah Júlio Júlio Que Mário Bem-vindo de volta Que bom Irmãozão Você voltou Olha o Bowser E o Eggman Olha Pai Que bom te ver de novo Fiquei muito preocupado Você nem viu Trabalhei feito o herói Para te salvar Mentira Tu só atrapalhou Tu só atrapalhou Esse é meu filhão Estou de volta Graças a você Mesmo com o jeito De não atrapalhar Que bateria especializada Presumo que isso é criação sua De ninguém mais Naturalmente Se não fosse pela minha vibrateria Vocês estariam Aliás Não estariam Em lugar algum Espero que se sinta grato Pelos meus talentos Olha o Toddy aí Falando nisso Ficamos mesmo um tempão Presos naquele joguinho Estou me sentindo Meio torto Eu ainda me sinto Meio estranho Como se minhas juntas Se dobrassem Nessa direção Toddy Você está falando Como se ele estivesse Dentro do jogo Eu acho Que consigo parar Daqui a pouco Tu diz Nós ainda não acertamos As contas Depois do retorno Na realidade Não vejo que vocês esqueceram Isso mesmo Vocês fizeram sofrer Uma milhação Atrás da outra Naquele jogo Vamos safar dessa não Claro que não esquecemos Vamos lutar Vamos lá Smash Bros Eu preciso esticar O corpo também Não tem falha melhor Do que cumprir Do que combinamos Prova nós vamos fazer Pai O que vocês combinaram? Nós combinamos Que temos a disputa final Depois de voltar pra cá Disputa? Pai Deixa eu entrar também Eu te ajudo Ah Isso que eu gosto Eu vi Júnior Você amadureceu bastante Na minha ausência Mas esse assunto É exclusivamente Entre nós e eles Torce por mim Júnior Olha o Eggman aí Então eu também estou Caminhando as arquibancadas Pra ver se você consegue Vencer o Sonic Faça como quiser Você será testemunho Do meu marco histórico Marco histórico Até parece Só perderam Parece que a próxima Prova é a corrida De 100 metros Está aberta Para oito participantes Sonic ganharia Óbvio né Isso que ia dizer Que além de nós Mais quatro podem entrar Tá vindo de correr Shadow Acho que consegue Me vencer Muito bem Mostrei a você O poder definitivo Claro que eu não vou Lembrar das dublagens Óbvio né Mas a barata vai Irmãozão Tails também Você vai participar Luigi Nesse carro também vou E foi Saímos juntos Esse tempo inteiro Agora que estamos competindo Não vamos perder pra ninguém É um Kirby É o Yoshi 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 Só podemos entrar na corrida Já somos oito corredores Yoshi Morro Morro Exatamente Faça o que quiser Não interessa Quem vai participar Não vou perder O meu lugar no pódio Veremos qual de nós é digno Da medalha de ouro Vamos então Muito bem É agora A disputa vai decidir tudo Com todo mundo torcendo Dá pra sentir um recorde De novo chegando Será? É o último confronto Vamos lá Sentou Kaishi Selecione quem você Quer controlar Mario Apesar O Sonic é muito roubado Errote Bowser Dr. Eggman Nos 100 metros Tá bom Encerra a disputa Só com botões Vamos lá Eu queria controlar o Yoshi Na verdade Record límpico 63 E o meu recorde Foi 14 Meu Deus É muito ruim O meu recorde Lá Nas suas marcas Vai Nossa Me ferrei Não Pera aí O que eu fiz? Vamos de novo Ai droga Fiz caca de novo Não acredito Eu tô apertando aqui Galera Ah não Foi muito anticlimax Isso Era pra eu ter corrido Muito bem Me ferrei demais Ah Estraguei tudo Cara Não precisei nem Da super arrancada E ganhei Nossa Agora eu detonei Também Demorou Mas detonei Fui bem Nossa Fui muito acima Dos outros Chupa aí Seus lixos Leva a gente Para a lua Pronto Disputa resolvida Mario é o melhor Como sempre foi Ó Luigi Não Luigi não Luigi perdeu É isso que define as Olimpíadas O que? O Mario ganhando? Concordo Hum Obrigado pela torcida E pelo seu apoio pessoal Ganhamos memórias Vamos guardar pra sempre Será? E aí Acerta a derrota? Concluiu o modo história Show Hum Bom pessoal Mas então o que eu queria mostrar Pra vocês é isso aí Essa foi a minha série do game Finalmente né Terminei do game Mario & Sonic Dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 Os jogos que nunca aconteceram Né Então É um jogo bem histórico E bem importante Você quer ficar nos livros de história Por ser uma das peças Que representa os jogos Que não ocorreram né Com todas as provas E os locais E tudo mais E resta a gente esperar agora Pra saber se vai ter Jogos Olímpicos em 2021 Ou se eles vão adiar de novo Eu achei um bom modo história Mas eu achei que Demora muito entre fala dos personagens Demora 3 segundos Entre cada fala do personagem e de outro E isso deixa muito lento Mas no geral Foi uma história bacana É legal ter um modo história Dentro de um game de Olimpíadas E fiquei bastante feliz É isso pessoal Mais uma promessa cumprida aí do canal Diz que ia terminar essa bagaça um dia Terminei E vamos ver só se pular Se dá alguma coisa aqui Eu acho que não dá nada Mas eu vou só pular Só pra dizer aqui Isso aí Completou Tá bom Bom Então o que eu queria mostrar pra vocês É isso aí Muito obrigado a todos Por terem assistido esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Oso Vou ficando por aqui Até mais e Fui Tchau Tchau Tchau